Oi pessoas, tudo bem? Então, antes da gente começar, eu queria mostrar pra vocês o apoiador do nosso vídeo. E eu sei, você quer pular, você quer ver o vídeo o mais rápido possível, mas fica comigo. Ajuda aqui na minha retenção, faz eu não morrer de fome no final do mês, que a gente se abraça e todo mundo sai feliz. É isso, um beijo pra você e bom vídeo. No dia 18 de agosto desse ano, a New York Times, um dos veículos de notícia mais tradicionais do mundo, publicou uma matéria falando sobre o sucesso do minoxidil oral no tratamento da queda capilar. Ele foi reconhecido como um dos medicamentos mais eficazes pra esse tratamento, e com a manual, a patrocinadora desse vídeo, esse e muitos outros tratamentos eram disponíveis pra você. Um dos maiores motivos pra queda de cabelo, considerada até mesmo o principal, é a genética. Muitas pessoas acham que os tratamentos são extremamente caros e inviáveis, mas é aí que a manual chega com os dois pés na porta pra te provar justamente o contrário. Respondendo um rápido questionário, você facilmente é guiado pro tratamento que melhor se adere com a sua situação, junto, obviamente, de uma equipe médica responsável, seja o seu caso inicial ou o mais avançado. Não importa, a manual vai te ajudar da mesma forma. Após responder todas as perguntas e escolher o melhor tratamento pro seu caso, o pessoal da manual vai te enviar, com frete grátis e uma entrega extremamente discreta, todos os produtos necessários pra você começar. E após alguns meses de uso contínuo, entre uns 4 a 6 meses, já é visível a mudança que acontece. Esse aí na tela é só um exemplo, existem vários pra te provar que essa prática realmente traz resultados. Bem, usando meu cupom TROPIA40 dentro do site da manual, você ganha 40% de desconto no seu primeiro pedido por tempo limitado. Então, se você estiver sofrendo com perda de cabelo e gostaria de algo dentro do seu orçamento, dá uma olhada no manual, não custa nada e pode acabar olhada no bastante. Fica na descrição e bora pro vídeo. O maior evento de premiação de jogos do ano começa. Várias categorias são agraciadas pelo evento. Melhor narrativa, melhor jogo de esporte, melhor jogo de ação, jogo de aventura, etc. Cada gênero naquele evento guarda dentro de si algo único que categoriza aquele determinado jogo. Deathloop, com sua velocidade e precisão, o torna um ótimo jogo de ação. Psychonauts, com seus mundos e dimensões extremamente criativas, o torna um ótimo jogo de aventura. Osso, como um ótimo jogo de ritmo. Resident Evil 7, como um ótimo jogo de terror. E por aí vai. Sabe, é muito fácil classificar esses jogos, já que eles seguem um molde sólido e bastante explorado desde que os jogos se conhecem por jogos. Se algo foi feito pra te assustar, é terror. Se algo foi feito pra testar os seus reflexos, é ritmo. E se algo foi feito pra te fazer passar muita raiva, é League of Legends. Ok, ok. Mas existe toda uma gama de jogos que acabam tendo mais dificuldade de entrar em uma caixinha própria. Jogos que, se comparados entre si, podem não ter nada a ver. Tipo, enquanto um jogo é sobre aproveitar uma curta, porém infinita jornada, o outro é sobre levar suprimentos para várias colônias a fim de conectá-las novamente. Mas no fundo, por mais que narrativamente tão diferentes, e até mesmo... Meu Deus, eu escrevi me... 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 efeitos por uma ou duas pessoas no máximo. Jogos independentes que tinham como intuito criar uma ambiência, criar um momento de aconchego e conforto pra quem estivesse jogando. Na época eu não fazia muita ideia, mas todos esses jogos, desde o de enviar mensagens através de barquinhos de papel, ou até mesmo um walking simulator do templo de Fushimi Nari, todos eles eram jogos atmosféricos. O que eu chamava na época de jogos relaxantes, e que por acaso não sou sou eu que chamo assim, na verdade era um subgênero inteiro de jogos feitos pra te emergir não em uma história específica ou mecânicas hipercomplexas, e sim te fazer mergulhar dentro de um oceano de experiências tanto visuais quanto auditivas. E sim, eu usei a metáfora do oceano só pra introduzir esse jogo que tá na tela. Não, foi natural. Você não pode dizer que não foi natural. Uma coisa importante de diferenciar quando falamos desse subgênero é que jogos atmosféricos não necessariamente são jogos com atmosfera. E calma que eu vou explicar. No fundo, todo ou quase todo jogo tem atmosfera. A atmosfera de um jogo é como ele utiliza suas ferramentas para dar um certo tom à experiência. Por exemplo, esse é um jogo do Sonic. E esse também é um jogo do Sonic. Mas, pela música, pelas cores do cenário, pela animação e até mesmo pela mini história contada nos trailers, você consegue perceber que por mais que os dois jogos sejam do mesmo oriço azul, um tem um tom muito mais leve e descontraído, enquanto o outro tenta te vender essa experiência distópica em um mundo sem cor e um inimigo mais sério. Isso é a atmosfera. É a forma mais não verbal que um jogo utiliza para te contar parte da história. Quase todo jogo tem uma atmosfera. Um dos gêneros que mais usa e abusa desse recurso são justamente os jogos de terror. Os jogos de terror precisam criar uma boa atmosfera de terror para que o jogador se sinta imerso dentro daquela experiência. Quanto mais original a atmosfera é criada, mais você se sente dentro daquele jogo. E é por isso que Outlast é um puta jogo, e aquele da Bruxa de Blair é bem medíocre. Não basta dar jumpscare o tempo todo se o jogador não tá imerso na ideia, porque jumpscare pro jumpscare no fundo não vale de nada. No máximo vai dar um sustenho e acabou. Agora, te fazer acreditar que você tá realmente em um hospital psiquiátrico cheio de pessoas deformadas, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e que em nenhum momento você tá de fato seguro, isso sim é uma tarefa bem difícil. Eu bato palma quando um jogo de terror consegue entregar algo bom. Porque, sei lá, anda tão difícil ultimamente que chega a ser milagroso quando acontece. Não, é sério, tá foda. Terror ultimamente anda muito precarizado. Aliás, só fazendo um parêntese aqui, outro jogo de terror que eu pensei agora que usa a atmosfera praticamente como a sua mecânica principal é o Iron Lang. Iron Lang é um jogo de terror indie em que você é jogado dentro de um submarino que tá imerso em um oceano de sangue em um planeta distante. Conforme a pressão dentro do submarino vai aumentando, você é obrigado a fechar a única fonte visual que você tinha disponível, e passa a se guiar estritamente por coordenadas e fotos esporádicas que você tira na parte de trás do submarino. O que faz esse jogo aparentemente muito simples, dá tanto medo, é justamente a atmosfera. Um jogo que passa 80% do seu tempo em total silêncio, mas que usa dos sons, e da falta deles obviamente, pra criar uma imersão tão grande que uma simples mudança sonora no seu painel já é o suficiente pra te fazer mijar de medo. Enfim, tudo isso pra dizer que todo jogo tem atmosfera, mas nem todo jogo é atmosférico. Porque, por mais que, sei lá, Milk inside a bag of milk crie toda uma atmosfera com suas músicas e sound effects, não dá pra dizer que eu tô contemplando nenhum cenário, ou que isso aí é uma experiência visual incrível. É difícil definir com exatidão o que é um jogo atmosférico, tanto que na Wicked, todos os gêneros de jogos, esse em específico não existe. É sério, tem até um gênero de jogos cristão, mas nada do tema desse vídeo. Tenta pensar qual é a semelhança narrativa de Journey, Death Stranding e Iron Lang pode ser uma tarefa difícil. No fundo, nenhuma dessas histórias se parece, assim como o Tom também não. Enquanto Journey a todo tempo muda a passar essa atmosfera mística e parcimoniosa, Death Stranding enfatiza muito mais esse mundo pós-apocalíptico. Agora, nem todo jogo pós-apocalíptico acaba tendo uma atmosfera triste também. Tá bom que Death Stranding parece mais triste, e The Last of Us passa essa vibe mais mórbida, mas não são todos. Stray, por exemplo, o jogo do gatinho que lançou esse ano, mostra que consegue ao mesmo tempo passar uma vibe séria e descontraída em sua gameplay. Tanto pelos robozinhos, quanto porque você é um gatinho super fofo. Então a atmosfera é diferente, a história é diferente, as músicas são diferentes, e nem todo jogo atmosférico é um walking simulator. Então, o que Raios definiria com exatidão o que é um jogo atmosférico? Bem, um jogo é definido por um gênero quando o ponto em destaque desse jogo é aquele determinado gênero. Eu sei, pareceu muito óbvio o que eu falei, mas faz sentido. Um jogo de luta tem como principal ponto a luta, terror tem o principal ponto, terror, aventura, aventura, ação, ação e você entendeu. A ideia é que um jogo atmosférico tenha a atmosfera como seu ponto principal, não a história, não as mecânicas, e muito menos um uso pontual da atmosfera. Tipo, a gente até poderia dizer que as grandes cavalgadas de Red Dead Redemption 2 são extremamente atmosféricas, e no fundo são mesmo, mas não tem como dizer que o foco principal do jogo tá na apreciação da atmosfera porque não tá. Agora, por mais que Death Stranding tenha uma história, é inegável que o que torna ele tão único, e às vezes até mesmo bastante odiado pelo público, é essa mecânica das viagens, essa mecânica do suposto walk simulator, essa ideia de andar com cautela por grandes instâncias a fim de entregar um pacote de suprimentos. A mesma coisa com Journey, que por mais que tenha uma história, o próprio jogo quer criar essa ideia que a narrativa não é tão importante. No lugar disso, ele cria essa importância a partir das experiências do jogador, um dos motivos pelo qual o jogo não tem uma linha de texto sequer. Straley acaba entrando na mesma ideia. Você até pode me dizer que a história do gatinho em querer se reencontrar com sua família, ou que a história daquele mundo pós-apocalíptico é muito linda, mas convenhamos que no final do dia o que mais sobressai não é a história, e sim os cenários, e sim a construção da atmosfera daquela cidade cyberpunk que faz você realmente se sentir um felino dentro de um mundo distópico como o de Stray. Então no fundo, por mais que não haja uma definição específica, esse subgênero anda ganhando muita força nos últimos tempos, e eu fico feliz porque ele realmente merece mais reconhecimento. O tropia de antigamente, lá de 2021, que só via aqueles jogos independentes como jogos relaxantes, e que sentia alguma coisa diferente jogando eles, mas não sabia exatamente do que se tratava, se sentiria muito bem sabendo que esse estilo não só realmente existe, como tem um nome e milhares de jogos parecidos. Eu gosto de ver Stray em popularidade, eu gosto de ver até mesmo Iron Lange tendo ganhado tanto prestígio pela comunidade. Sabe, é bom ver que num mundo em que jogos hiper complexos, com tantas horas de gameplay e saí de quests quase que infinitas, ainda haja espaço pra jogos curtos. Jogos que não tem uma pretensão megalomaníaca de te fazer refletir por dias, ou criar batalhas em momentos especificamente bons. No lugar disso eles criam uma experiência curta, porém é todo um momento satisfatório. Algo que não cansa por ser longo demais, e não te confunde por ser complexo demais. Algo simples. Algo, categoricamente, atmosférico. Ah, sei lá, eu acho muito bacana fazer vídeo assim sobre gêneros e subgêneros inteiros, porque isso acaba me forçando a revisitar alguns jogos que eu gosto bastante, e por conta do tempo, ou a falta dele, eu acabo deixando de lado. Enfim, junto desse vídeo vai sair um podcast falando um pouco mais sobre as minhas experiências pessoais com os jogos atmosféricos, e por que, no meu caso pessoal, eles são tão importantes pra mim. Algo que eu acho que não caberia muito bem nesse vídeo porque seria pessoal demais e muita gente ia acabar achando chato pra caramba. Então, pra quem não conhecia, eu tenho um podcast no Spotify, chamada Diário de Ovo Moderno, na qual eu falo de forma informal sobre coisas da minha vida, ou eu crio algumas crônicas bacanas. O link do episódio que eu citei vai estar aí na descrição, e só se você quiser, eu adoraria ter você por lá. No mais, eu espero que você tenha gostado. O seu like e comentário me ajudam demais a reconhecer esse feedback. Então, deixa o like, comenta alguma coisa, nem que seja tipo, pastel de frango é muito bom, que me ajuda demais, já me ajuda muito bem. Valeu, gente. Utropia, muito obrigado por mais um vídeo, e a gente se vê na próxima. Aliás, se você quer ver mais algum vídeo meu, vê se tá na tela, você vai gostar.